Convido a fazer uso da palavra a vereadora Alameda Alconcega e Senhor. Senhor Presidente, senhores membros da mesa, demais vereadores, autoridades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Não era minha intenção fazer uso da palavra, mas, por solicitação do presidente, não vou me excusar de tal função. Concorremos nessa eleição, Nestor, e, honestamente, eu acho que foi uma eleição muito tranquila, porque o povo de Madalena pode ter certeza que, qualquer que fosse o resultado, essa casa estaria muito bem entregue. Tem havido uma série de dúvidas a respeito do sexto voto. Não caçem ninguém. Podem dizer que é meu, porque, se não o foi na prática, o é de coração. E você pode ter certeza... ... 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